Estamos recebendo hoje aqui na TV Difusora o embaixador de Israel, Yossi Shelly, ele que veio para o Brasil, veio para o Maranhão, fazer uma visita. Mas gostaria de saber, embaixador, qual foi o principal objetivo dessa visita ao nosso estado? Bom dia a todos. Principalmente dessa visita, é fazer negócios. Israel tem um grande desafio, grande experiência, como fazer negócios de agricultura, de água, de salinização. Essa tecnologia, ela poderia ser empregada hoje em nosso estado? Sim, Israel teve um grande problema, como aqui na água, até 2004. Muito seco, o povo não pode usar, o governo briga contra pessoas não usarem água. E depois ele toma uma decisão, uma grande decisão, para fazer destilação de água de mar. O mar é grande, tem muita água para todo mundo, esse é o grande recurso que tem mais que a terra. E com uma tecnologia que se chama destilinização, é como você faz um chai, um chai e você tem um ingrediente de chai, e você tem um filtro, um grande filtro, para fazer isso. Esses milhares de filtros que estão na planta, essa planta traz a água do mar e sai destilinação. O que é importante, o governo não paga para essa procedura, ele paga somente por água que ele usa. Tem um preço de água que vai ter na licitação, você fazer uma licitação internacional, e todos os países, estados, podem participar. A tecnologia israelense, pode fazer outro brasileiro, israelense, e parcerias entre todos. Existe alguma vantagem nessa tecnologia hoje para o Maranhão? A vantagem é que você tem o mar, acho que não custa muito dinheiro, ou você precisa, precisa de água. Isso que é a vantagem que eu preciso. Primeiro, beber. Segundo, comer. Terceiro, desfrutar. Agora vamos beber. Israel é um país que enfrenta muitas dificuldades em função do clima. Mesmo assim, consegue desenvolver uma agricultura sustentável. Como é que Israel poderia ajudar o Maranhão em especial a desenvolver uma agricultura muito parecida com a dele nas regiões do clima seco? Eu sei que na área da agricultura, Israel hoje, depois, anos de 60, 80, tem muito, muito, não ajuda muito como tecnologia de irrigação, de cozinhamento, tecnologia que está muito conhecida por áreas que estão semi-áridos. O deserto também. Você usa a água específica, não irrigar tudo, somente cada flor recebe uma quantidade de água, de cozinhamento, não sei se fala bem, isso, sim, de cozinhamento. Essa é uma tecnologia muito conhecida. Israel, conseguir ter um deserto, floresta, muito bom para a agricultura, foi essa tecnologia, tecnologia de filtrage, tecnologia de fertilizar a terra com químicos, como se chama isso? A vida química. Sim, adubo químico, fosfato, tudo isso que ajuda tudo, tudo junto, água, essa fertilização, tudo vai fazer uma boa agricultura. Você tem uma grande agricultura, boa, você é exportador de café, exportador de soja, carne, você tem, é preciso, porque você não tem água mais, você pode tratar isso de maneira de água. primeiro a água, e você pode continuar, exportar mais. Nós temos aqui no Maranhão, exemplos de tecnologias vindo de Israel, principalmente na irrigação. Agora, seria possível trazer de Israel, uma tecnologia chamada kibbutz? Sim, primeiramente, kibbutz, é uma maneira de viver, de viver, de viver, é uma maneira de viver. Não sei se eu quero viver com você, porque, o que é ser um kibbutz? Em kibbutz, todos juntos, comem juntos, tem como uma comunidade. Eu não sei se isso, para mim, não quero ser um kibbutz. Eu prefiro minha casa, sozinho, com minha família. E quando eu quero comer, um café de manhã, quero sozinho, porque eu quero comer com todos. Por isso, isso um pouco, depende da sua personalidade. É bom, o kibbutz é muito forte, tem muito dinheiro, ele faz negócios todos juntos. Trabalha, um dia você é fazendeiro, outro dia você é homem de bureau, você é secretário, escritório, não sei. Eles trocam, cada três, quatro meses, trocam de poste, na kibbutz. O kibbutz é muito bom, muito, muito tranquilo, não tem perigo. É melhor para a educação, porque é como área que está fechada, fechada e toda a tecnologia pode entrar, não tem muito barulho da fora, não tem ladrões, bandidos, é muito bom para melhorar a vida. Mas, como disse, só para a gente finalizar, qual a sua avaliação da visita ao Maranhão? É uma avaliação que agora nós fazemos um primeiro contato, porque, para caçar, precisa conhecer a mulher, você não pode ver, vamos caçar. Ele vai ver como eu falo, como pode encontrar pessoas, sabe que cada um sabe fazer, isso vai ser um primeiro passo muito importante. importante.